Então, minhas negas, tudo certo? Bom, hoje tem um vídeo aqui meio que de conteúdo, meio que com dica, meio que com bronca pras minhas coleguinhas youtubers. Por que que acontece? Eu vejo muito vídeo de truque de maquiagem aqui no YouTube ou de técnicas mesmo que elas tentam passar pra vocês, que eu fico meio chocada, porque assim, tem técnica que realmente lá atrás, quando tudo começou, fazia sentido. Era o jeito mais fácil de você poder passar pras pessoas que era aquilo ali que tinha que se fazer, tá? E alguns passos que não são dispensáveis na maquiagem, algumas meninas estão deixando passar, sabe? Elas fazem como se não fossem necessários. Então, hoje eu vim falar com vocês aqui algumas coisas que realmente me incomodam quando eu vejo passo a passo de algumas meninas, algumas coisas. Vamos começar pelo quê? A sua pele tem que estar sempre muito bem hidratada, tá? E com primer. Isso hoje tem como você fazer com um único produto. Você não precisa ficar passando 30 mil produtos na sua pele, criando muitas camadas que vai atrapalhar até na aderência da base aí, tá? Então, assim, um produtinho legal que já dá uma hidratada, uma segurada na oleosidade e tudo mais. É o Magic Fix da Ruby Rose, tá? Tem outros produtinhos, eu vou trazer uma comparação dele com o Encanto de Sereia pra vocês, mas hoje é ele que a gente vai utilizar. E você não precisa pôr muito. É uma gotinha assim, ó, no centro do rosto e espalha. E pode espalhar com a mão isso, não precisa ficar com medo e ficar pegando o pincel, não, tá? E é importante, toda vez que você passar, hidrata bastante a região aqui, ó, e deixa a sua pele dar uma absorvida. Sempre passa dando uma esticadinha, assim, pra trás, pra já dar fazendo aquela massagenzinha. Minha sobrancelha já tá preenchida, tá? Porque aí é um passo assim que eu acho que é muito de gosto e não tem muito o que se dizer que fazem errado, tá? Aí é você que tem que achar o seu certo e o seu errado. Outra coisa que me incomoda muito é toda vez que eu vejo as pessoas corrigindo a olheira somente com corretivo amarelo. Algumas olheiras, se você passar o corretivo amarelo em cima, elas vão acinzentar. A minha mesmo, tá? Que ela é uma olheira mais amarronzada, ela fica ótima quando ela é corrigida com corretivo salmão, com corretivo laranjinha. Então, eu vou colocar pra vocês aqui na tela agora a roda cromática. E sempre que você quiser saber como você anula um tom, você olha a cor que fica contra ela. Vai ser a cor de corretivo que você vai precisar utilizar pra tá anulando, tá? Então, assim, no caso aqui, eu vou usar o corretivo laranjinha e na minha espinha que tá vermelha, eu vou usar o corretivo verde, que vocês podem ver na roda cromática, que é o verde e que é anulo vermelho, tá? Então... Fiz essa correção. Vocês podem perceber que eu escolhi corretivos que têm cobertura, porque se ele não tiver cobertura, ele só vai adicionar uma cor ali que vai ficar muito esquisito por baixo da sua maquiagem. Então, já pega corretivos que têm uma cobertura que vão realmente neutralizar aquela cor que tá por baixo dele, tá? E agora é a hora de você escolher uma base. Se você escolher uma base muito leve, essa cor que tá por baixo vai sobressair. E se você escolher uma base muito pesada, você vai ficar com uma sensação muito desconfortável na pele. Então, procura usar uma base aí meio termo ou tá diluindo ela, tá? Agora a gente vai falar de baking. Baking é a nova onda, é a nova moda. Só que se você não tomar cuidado com o pó que você tá usando, dependendo da quantidade que você colocar, aquilo vai acumular tanto na região onde você colocou aquele pó, que depois mesmo você esfumando muito, aquela região vai ficar marcada. Então, você tem que ter um pó próprio pro baking e mesmo assim tomar cuidado com a quantidade que você vai pôr pra você ter certeza que depois você vai conseguir tirar todo o excesso e não vai ficar marcado. Eu indicaria pra vocês, é... Não usem o baking. O baking é mais uma técnica de efeito e de modinha pra quem grava vídeo, pra quem tira foto, pra fazer efeitos no vídeo, tá? Use um pó que você gosta, de preferência da cor da sua pele, pra evitar de estourar em foto, tá? E se você passar um corretivo mais clarinho aqui, principalmente, porque se você vir com um pó translúcido ou de outra cor por cima dele, você corre o risco de acinzentar e perder todo esse trabalho que você já teve. Então, pega um pincel fofinho e vai depositando assim, ó, com batidinhas no seu rosto, que você vai depositando o pó realmente e fixando a sua maquiagem da melhor forma possível no seu rosto. Outra dica que elas dão que eu fico realmente chocada e incomodada. Por quê? Na hora do contorno, a maioria manda você fazer o famoso biquinho de peixe. E eu sei que eu já ensinei muito isso pra vocês, só que já faz um tempo que eu não utilizo essa técnica, por quê? Vocês podem reparar que quando você faz o biquinho de peixe, ó, essa parte que vinca fica muito pra baixo. E o contorno, ele tem que ser aqui, ó, logo que acaba esse osso. Então, ó, tá vendo? Você acaba fazendo o contorno mais pra baixo e tirando a simetria do seu rosto. A hora que você coloca esse contorno no lugar errado, vamos fazer o contorno no lugar certo. Você vai apalpar aqui, vai sentir aonde termina seu osso e aqui, ó, aonde termina o osso, tá vendo? Ó, que vai dar junto com o comecinho da costeleta que você vai fazer esse contorno. Sem descer demais com ele, aqui, ó, aí nessa hora você pode puxar pro lado pra você ver bem aonde termina esse ossinho. Mas você não vai fazer o biquinho de peixe, você só vai puxar o seu rosto pro lado pra ver aonde marca bem o seu ossinho. De preferência, usa um contorno mais frio e se precisar, depois você achar que o seu rosto tá meio esquisito, você dá uma aquecida com o bronzer. Não vem fazendo contorno direto com o bronzer, porque esse contorno não vai ficar bonito, vai ficar muito quente, não vai dar efeito de sombra no seu rosto. Esta perto do cabelo, porque é uma região mais escurinha. Aqui, ó, pra dar mais uma definição quando você vai tirar fotinha. E no nariz, normalmente, todo mundo ensina, vim desde aqui de cima. Só que o nariz, se você for vindo aqui de cima, você tem que pegar aqui, ó, do final da sobrancelha e descer. E não reto. Reto fica muito esquisito também. É daqui, ó, do final da sobrancelha e desce. Ou então, que nem no meu. Se eu não quiser, aqui em cima meu nariz não é muito largo. Eu posso fazer só o final dele, que é uma batatinha, e tamo certo. Um pincel mais preciso, mais fininho, e marca esse contorno. Tá? Marca aqui o finalzinho, e aí esfuma isso, criando uma sombra aqui, pra afinar. E aí, às vezes, eu levo o que sobra aqui pra cima, só pra dar uma definição maior na foto. E aí, às vezes, eu venho com esse pincel que eu usei maiorzão no contorno, pra esfumar. Que se você não tomar cuidado, esse contorno aqui, que é pra ser algo sutil e bonito, fica algo pesadíssimo e esquisito. Volto com a esponjinha que eu passei a base, e dou uma suavizada, sempre que eu faço contorno no nariz. Vamos continuar no rosto ainda, e num próximo vídeo eu falo com vocês só de olhos, se vocês gostarem dessas dicas. O blush, normalmente todo mundo manda vocês fazerem o sorrisinho de metida, né? Que é esse, se eu não mostro os dentes, e você ergue a maçã. Só que a hora que você ergue a maçã, ela vem aqui, não vem? A hora que você solta o sorriso, ó, tá vendo? E aí você vai ficar com o semblante caído. O certo do blush é aqui, na maçã, vindo pra trás. Só que na sua maçã, no lugar dela, e não quando ela salta. Porque a hora que você soltar o sorrisinho, ela vai cair. Então, vou pegar um blush pêssego, pra vocês verem bem. Aqui, e aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que salta a hora que você vira de lado? É aqui que o blush vem. Pode passar um pouquinho no nariz? Pode. Eu gosto desse efeito de sol. E não é errado, não vai te dar... A não ser que seu nariz seja muito largo aqui, e aí na hora que você passar o blush, vai dar a sensação que ele achatou. Então, toma cuidado só se seu nariz for muito largo. Na hora do iluminador, o que que é legal você fazer? Tem um pincelzinho maiorzinho, bem fofinho, pra passar esse iluminador. E sempre procurar os tons que são mais parecidos com o seu tom de pele, se você estiver aprendendo a passar. Pra não gritar tanto e não correr o risco de você errar. Agora, se você souber passar, minha filha, aí você pode fazer o que você quiser. Se jogar. Porque no iluminador, praticamente, a gente não tem regra. A única coisa, assim, que eu, Carla, não gosto é daquele iluminador que parece que tá com um pedaço de vidro aqui, sabe? Refletindo demais. Do contrário, que não é nem vidro, é espelho. Mas do contrário... Então, eu vou pegar esse tom aqui, com esse aqui. Essa paletinha da Ruby Rose. É a Highlight Palette Light My Fire. E, ó. Eu não tô mais passando iluminador, se vocês repararem, numa região muito grande. Eu foco mais aqui. Esse truque aqui dele, mais aqui na frentinha, eu aprendi com um youtuber que chama Adam. Eu vou deixar o canal dele aqui embaixo pra vocês. Eu acho meio difícil vocês não conhecerem ele. Porque ele é meio bombadinho. Mas eu amo o canal dele. E é isso. Aqui. Esse iluminador, ele dá uma esfarelada. Mas, fica muito bonito. E aí, ó. Aqui no topinho do nariz. Na boca. Tá? E, o que que eu faço? O pincel que eu passei, o blush, eu venho e dou uma esfumada nisso. Pra meio que mesclar e tirar essa marcação que fica na pele. E são esses os truques e dicas que eu tinha pra dar pra vocês de preparação de pele. Eu acho muito importante tomar cuidado. Porque uma pele bem preparada pode ser uma maquiagem quase toda feita. Aqui, se eu quiser, eu colo uns cílios. Passo um batom vermelho e tô pronta pra qualquer evento. Então, se você souber fazer uma pele bem feitinha, do jeito que manda o figurino, você ganhou. Você não precisa nem pagar maquiador, entendeu? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas. Um super beijo e até o próximo vídeo.